Como é que tem que sair um buraco todo? Um buraco, assim! Não, ele saiu! Ué, cara, a casa é velha, eu acho! Não, não, Thuy, peraí, peraí! Como é que um buraco você me assustou? Olha ali, cara! Caralho! Na boa, mas rola um buraco! Rola um buraco! Sim, o concreto, o reboco, saiu todo! Não foi um buraco! Vou pintar de azul! Vou pintar de azul, ninguém percebeu! O buraco é um vaco! Não tem como buraco sair! É, né? Ai! Ai! O buraco! Ai, que merda, não ficou legal! Vou botar uma azul! Vou botar um durex azul, né? Pra ele pular! Eu não sei o que ele era antes! Gente, eu acho que é aquilo! Ah, já entendi!